Opa, bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia. Salve, Xandão! Salve, salve. Salve, salve, salve. Luquinha também, sempre na área aí, grande Luquinha. Bom dia. Bom dia, meu garoto, muito bom dia. É isto, olha o Matheus aí na área também. Salve, moleque. É isto. Deixa eu já dar uma organizada aqui. Bom dia, Lucas, Esther, Matheus, Sara, bom dia, Laila, Lívia, David, Lara, Ana, Gabriele, bom dia, Dudinha, bom dia, Maria, Luísa, Gustavo, Arthur, Pandolfo, Júlia, Piana, bom dia. Bom dia, Pedrinho, Bufon, Aline, Ana, Clara, Menezes, Bianca, Marina, bom dia. Cassiana, Cassiana, bom dia, Isabel, Vitor, bom dia. E aí, meu querido, Arthur, bom dia, Pedro, Nunes, bom dia. E aí, Chande, que caspa a cabeça. Rapaz, sempre na cabeça, só que agora deu uma melhoradinha. Lourenço, bom dia, Flavinha, Zucoloto, bom dia. Deixa eu ver quem eu não falei ainda, meu pai. Acho que eu falei com essa rapaziada toda. Lara, bom dia. Lívia, bom dia. Acho que eu falei com todos aí, hein. Se eu pulei alguém, mil perdões. Beleza? Bom, vamos lá. Meus queridos, nosso Livro em número 3 ainda, Livro em 3. Nós vamos lá no capítulo 10, só que agora, meus queridos, aí não vou enganá-los. vai chegar uma fase aí de uns quatro, uns três ou quatro capítulos, onde a nossa trigonometria, ela é muito, muito teórica. Ok? Que, inclusive, no que depender de mim, esses conteúdos nem deveriam ser dados. Eu até ainda preciso ver com a escola que decisão eles tomaram, que eu solicitei a eles que essa parte muito teórica, ok? Não fosse, não fosse, assim, necessário aplicar isso aqui, porque não faz muito sentido. Ok? Então, vamos ver uma sequência de uns três ou quatro capítulos nesse modelo. Por exemplo, o capítulo 10 que a gente vai ver hoje, ele está na sua apostila 3, página 12. o título dele. Redução ao primeiro quadrante. Isso. Que a gente já vem fazendo isso daí. Só que ele agora escreve de forma mais teórica. Ok? De forma bem teórica. Se você olhar aí, um monte de expressõezinhas que não tem condições do cara memorizar isso aí. Não faz o menor sentido isso daí. Entendeu? Então, Deu 27 aqui que eu contei. Então, mas é muita coisa mesmo. A gente não vai trabalhar com essas coisas aí. mas eu vou tentar dar uma amenizada. Ok? Que é o seguinte. Eu queria que vocês abrissem nessa página 12 e página 13. Página 12 e página 13. Ok? Para que a gente eu vou até projetar aqui a apostila de vocês. Eu vou tentar dar uma uma simplificada nisso aqui. Vocês enxergam a apostila aqui? Sim. E está aumentando o tamanho dela também? Está aumentando. Ok. Beleza. Ótimo. É o seguinte. A primeira coisa que eu quero eu quero que a gente entenda aqui nesse monte de fórmulas que tem aqui é primeiro da maneira como o ângulo vier escrito que a gente saiba localizar em que quadrante esse ângulo está. Ok? Bom. Então a ideia inicial a ideia a princípio é assim aliás eu não vou projetar isso aqui não. Você tem a apostila eu vou projetar lá no nosso quadro. Ok? Deixa eu então colocar aqui o nosso quadro direitinho que lá eu faço umas anotações mais básicas e eu envio para vocês isso aqui. Então deixa eu ajustar aqui. Trigonometria capítulo 10. Trigonometria capítulo de número 10. vamos colocar aqui um azulzinho trigonometria capítulo 10. Ok. Redução ao primeiro quadrante quadrante. Ok. Meus queridos, eu vou dar uns copies ctrl-c e ctrl-v de lá para cá. Muito bem. Então, ctrl-v de lá para cá. Eu estou apresentando o meu quadro, Tô, né? Beleza, ótimo, obrigado Galera, o primeiro arco que aparece aí na sua apostila, ele tem coloca esse título aqui ok, esse título Primeiro Deixa eu colocar aí pretinho mesmo Deixa eu diminuir esse cara este é o primeiro que ele coloca arco de medida alfa e pi sobre 2 menos alfa primeiro eu quero que você, eu queira que a gente identifique inicialmente que quadrante esses arcos estão então vamos nós vamos usar como padrão que toda vez que ele citar um ângulo alfa um ângulo x um ângulozinho qualquer esse ângulo é um ângulo que está entre entre zero e 90 entre zero e 90 tudo bem? beleza e quando ele fala aqui pra gente que ele traz um ângulo simbolizado por pi sobre 2 menos alfa me lembra por favor pi sobre 2 em graus vale quanto? 90 graus 90 graus então quando ele diz pra você que você tem um ângulo de 90 e desse 90 você vai tirar um pedacinho então deixa eu colocar aqui também uma circunferência trigonométrica só pra gente usar como referência deixa eu colocar ela aqui e deixa eu também colocar aqui os nossos eixos só que tem um negócio aqui me atrapalhando o chat aqui de vocês está me atrapalhando deixa eu colocar lá embaixo ok beleza então meus queridos quando ele diz pra gente que existe um ângulo que é 90 graus 90 graus aqui em cima pi sobre 2 e desses 90 eu tenho que retornar um pedacinho alfa significa que quando eu chego em 90 e tenho que voltar um certo pedacinho eu vou acabar parando no meu primeiro quadrante então a primeira coisa que a gente precisa entender é que toda vez que aparecer um ângulo pi sobre 2 menos alfa esse cara pertence ao primeiro quadrante por quê? porque eu cheguei em 90 e desses 90 graus eu retornei um pedacinho de um ângulo ok e retornando a gente para no primeiro quadrante por quê? porque o nosso alfa é um ângulo agudo entre 0 e 90 então você nunca vai retornar muita coisa você vai retornar um pedacinho apenas você vai parar no primeiro quadrante entendido? diga para mim sim ou não sim mais alguém? mais alguém? ok vamos agora ao nosso segundo ângulo segundo ângulo que ele traz para vocês o segundo ângulo é um ângulo que ele traz como pi sobre 2 mais alfa vou colar aqui para a gente pi sobre 2 mais alfa pi sobre 2 mais alfa observe comigo aqui agora pi sobre 2 é 90 90 aí eu pego esses 90 pi sobre 2 e aumento um pedacinho qualquer em que quadrante nós vamos parar? segundo segundo quadrante porque você está em 90 e vai aumentar um pedacinho a mais então isso equivale ao segundo quadrante então inicialmente eu quero que a gente saiba identificar as expressões teóricas que vão aparecer e associar essas expressões em que quadrante eles estarão então pi sobre 2 mais alfa equivale ao segundo quadrante ok vamos a terceira representação 3 diminui um pouquinho terceira representação na sua apostila a terceira representação veio no formato pi menos alfa deixa eu cortar isso aqui pi menos alfa volta pra cá contra o v pi menos alfa meus queridos pi vale quantos graus? 180 180 180 graus então se você estiver Luquinha em 180 graus e desses 180 graus você retornar você diminuir um pedacinho você vai parar em que quadrante? segundo segundo também porque você está em 180 que é o pi e acaba retornando um pedacinho qualquer você vai parar também no segundo quadrante então veja que existem duas maneiras diferentes de você se referir a um arco a um ângulo no segundo quadrante pode ser pi sobre 2 90 mais alguém ou 180 pi menos alguém ok? duas formas diferentes de você estar no segundo quadrante isso vai acontecer com todos eles tá? todos meus queridos ok? pi menos alfa está no segundo quadrante alguém me dá um retorno aí por favor? entendido ou não? sim ok obrigado o próximo pi mais por que eu estou com três uns aqui pi mais alfa é o próximo de novo pi mais alfa ou seja 180 mais alguém 180 mais alguém pi mais alfa que quadrante é esse por favor? terceiro terceiro quadrante porque pi é 180 graus mais alguma coisinha mais um pedacinho qualquer você agora invadiu o terceiro quadrante pi 180 mais alguém você então agora invadiu o terceiro quadrante então pi mais alfa toda vez que aparecer essa expressão significa que estamos falando de alguém que está no terceiro quadrante terceiro quadrante ok vamos ao próximo quinta representação quinta forma diferente é muito teórico eu não vejo necessidade disso mas se tem que falar vamos falar pelo menos de maneira mais leve ok vamos tentar simplificar as coisas quinta representação são os arcos que vêm representados por 3 pi sobre 2 menos alfa e eu começo te perguntando 3 pi sobre 2 são quantos graus 270 270 é transformar de radiano para grau a gente já viu isso bastante e 270 graus meus queridos está lá embaixo 270 graus está aqui extremidade do terceiro quadrante exatamente só que aí Luquinha você tem 3 pi sobre 2 e tem que retornar um pedacinho você fica continuando no terceiro beleza então o que a gente está vendo aqui Luquinha todos os quadrantes sempre tem duas maneiras de representar uma somando e outra subtraindo ok é isso que eu quero que a gente enxergue inicialmente todos os quadrantes sempre terão duas formas de representação duas uma através de uma soma e outra através de uma subtração terceiro quadrante vamos a sexta representação sexta sexta ok sexta 3 pi sobre 2 mais alfa 3 pi sobre 2 mais alfa aqui o próximo ou seja 3 pi sobre 2 é 270 é só que você vai pegar esse 270 e aumentar um pouquinho se você pega os 270 e aumenta um pouquinho você agora estará em qual quadrante quarto quarto quadrante 270 é lá embaixo avançou um pouquinho você acaba de invadir o quarto quadrante beleza muito bem então quarto quadrante quarto quadrante beleza vou tentar apertar um pouquinho aqui embaixo vai vir a sétima representação sétima onde esta sétima representação vai ser 2 pi menos alfa 2 pi menos alfa control b cheirinho bom de comida aqui em casa deu fome opa 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 o que que não aumenta agora sim 2 pi menos alfa não coube muito bem aqui não mas tem problema meus queridos 2 pi menos alfa 2 pi equivale a 360 graus ou seja lá no início aí você vai pegar o 360 e vai retornar um pedacinho alfa isso significa que você está continuando quarto quadrante e ele até diz ali que 2 pi menos alfa pode ser visto só como menos alfa tanto faz ok porque o 2 pi é a mesma coisa que o zero ok 2 pi 360 graus e o zero é a mesma coisa então é como se fosse zero menos alfa zero menos alfa é menos alfa então aqui tem duas maneiras diferentes de representar a mesma coisa beleza meus queridos então inicialmente era isso que eu queria que a gente soubesse identificar porque agora vão aparecer essas expressões teóricas ok e aí já te adianto isso aí em termos de questões para serem resolvidas isso aparece muito pouco mesmo tá por isso que por mim eu adiantaria esse capítulo 10 mas pelo menos eu preciso mencionar esse cara a gente não vai se deter muito nesse capítulo não ok mas a princípio nesse capítulo é como que a partir dessas expressões eu preciso identificar o quadrante ok então não é muito difícil a gente fazer essa identificação do quadrante não beleza agora meus queridos na próxima etapa é o seguinte deixa eu agora criar uma regrinha para vocês que a regrinha será mais ou menos assim é deixa eu ver primeiro que eu vou escrever isso aqui para vocês ai meu Deus meu dia ô caramba minha coxila bugou aqui deixa eu fechar eu tenho que fechar essa coxila e abrir novamente pessoal caso eu não trago eu não trago eu não respondo por isso ok ok não estou conseguindo fechar minha coxila aqui peraí vou abrir novamente agora melhorou agora melhorou menos 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 ai meu Deus eu não trago mais 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 Por que esse capítulo tem que ser dado? Liga para mim. Por que esse capítulo precisa ser dado? Não tenho a menor necessidade disso. Vocês estão enxergando o quadro ainda? Estão. Sim. Sim. Ótimo. Meus queridos, o que esse capítulo diz para a gente, a gente já sabe fazer, ok? Já sabe, só que não com todas essas expressões. E eu vou te provar isso daí. Por exemplo, dá um pulinho na sua página 15, por favor. Página 15. Página de número 15. Página de número 15. Vá comigo na atividade proposta de número 6. Página 15. Atividade proposta de número 6. Quando a gente fala em redução ao primeiro quadrante, nós vimos lá atrás no capítulo de seno, cosseno e tangente, que cada quadrante tinha uma regrinha para reduzir, ok? Vou até voltar na página anterior e relembrar com vocês essa regrinha. Vocês lembram qual era a regrinha para reduzir alguém que era do segundo quadrante? É, quanto falta para 180? Exatamente. Então, isso que é redução ao primeiro quadrante. Isso aqui a gente usa. Essa forma teórica aqui, isso aí é que eu acho que é uma besteira muito grande. É muito matemático para poder a gente ficar gastando tempo com isso. Não perdendo tempo, mas gastando tempo com isso. A regrinha do terceiro quadrante era o quanto que o seu ângulo passa de 180. E a regrinha do quarto quadrante é o quanto falta para 360. Isso é que é, na prática, redução ao primeiro quadrante. E óbvio que a gente também tinha que analisar a questão dos sinais de cada um deles, ok? Então, é isso que a gente viu lá atrás e que vai continuar agora. Só que ele escreve de uma forma teórica, que eu, particularmente, não me amarro muito. Então, por exemplo, olha essa questão 6 da página 15, onde não vem nada teórico. Vêm os nossos ângulos mesmo. Ótimo. Isso aqui a gente sabe e deve fazer. Então, vamos comigo. São três valores trigonométricos. A gente já viu que, quando isso acontece, a gente precisa calcular isso de forma independente, ok? Então, vamos lá comigo. Vou começar com o cosseno de 9π sobre 4. Vamos para um rascunho. Primeira coisa que eu quero saber é, 9π sobre 4 são quantos graus? Então, vamos lá. Para transformar de radiano para graus, nós trocamos o π por 180 e efetuamos esses cálculos aqui, ok? 180 por 4 dá 45. E quanto é 45 vezes 9? Alguém, por favor? Alguém faz esse cálculo para mim, por favor? É 405. 405. 405. 405. Ok. 405 graus dá mais do que uma volta, não é isso? E nós já vimos que, se eu quiser saber onde esse cara vai parar, eu preciso dividir por 360. Jóia? Isso vai dar 1 e vai sobrar quanto? Onde sobra? 45. 405. Então, ele dá 1 volta e para em 45 graus. Ou seja, o cosseno desse cara é a mesma coisa que o cosseno de 45 graus. Ok? E quem é o cosseno de 45? Me lembra lá do nosso capítulo 13. Raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Então, meus queridos, isso que a gente fez aqui na prática, é o que ele traz para a gente nessa forma teórica, o que eu acho que é pesada demais para a gente ficar gastando tempo com isso. Olha o outro. Seno, seno, de 5π sobre 2. Então, a primeira coisa que eu faço, vamos ver esse cara em graus, quanto que isso aqui vale. 5π sobre 2. 5π sobre 2. 5 vezes 180, dividido por 2. 180 dividido por 2 dá 90. E 5 vezes 90 vai dar 450. 450. 450. Beleza. E olha só o que acontece com o nosso 450. Se nós dividirmos por 360, vai dar 1. Uma volta. E vai sobrar quanto, por favor? 90. 90. Então, seno de 5π sobre 2 é a mesma coisa que o seno de 90. Só que o 90 graus, ele está entre o primeiro e o segundo quadrante, lá em cima. Deixa eu voltar aqui. Seno é igual a 1. Isso. Quando a gente se encontra em um desses quatro pontos que fica entre dois quadrantes, a gente já viu que a gente tinha que analisar as coordenadas desses pontos. E me lembre, por favor, quais são as duas coordenadas quando a gente está aqui em cima. Qual é a coordenada X dele? 1. X. Pega esse cara e leva até o eixo X. Onde ele vai cair? O zero. O zero. E no eixo Y, você subiu 1 e subiu o valor do raio. E o raio vale 1. Zero e 1. Então, 90 graus está aqui em cima que tem essas duas coordenadas. Sendo que a primeira coordenada, que é a coordenada X, representa o cosseno. Cosseno. E a segunda coordenada, que representa o Y, representa o seno. Então, na nossa questão, o que ele quer é o seno de 90. E o seno de 90 é igual a 1. Ok? E o terceiro e último, tangente de 15π sobre 4. No final, a gente tem que pegar esses valores e colocar dentro da expressão. Então, vamos comigo aqui no cantinho. 15π sobre 4. 15 vezes 180, dividido por 4. 180 dividido por 4 dá 45. Alguém multiplica para mim 15 vezes 45, por favor? 225. 225. Beleza. Então, tangente de 15π sobre 4 é tangente de 225. Olha a redução aqui para a gente fazer. Vamos lá. Acho que eu errei ali. Errou. Dá 675. Desculpa. Sem o menor problema, meu anjinho. Acontece. Relaxa. Dá quanto aqui? 675. Então, vamos pegar esse cara e vamos dividir por 360. 360. Vai dar 1. E vai sobrar para a gente 5 menos 0, 5. 7 menos 6, 1. 6 menos 3, 3. Vai ser tangente de 315. E aí, vamos relembrar como é que a gente faz isso. Primeira coisa que a gente faz com esse cara é fazer o quê? Lembra? Reduzir. Primeira coisa é o quadrante. Isso aí. Que quadrante esse cara está? Terceiro. Está no quarto. Ah, não. Está no quarto. Quarto. Quadrante. Isso aí. No quarto quadrante, a tangente é positiva ou negativa? Negativa. Negativa. Vamos voltar aqui na tela anterior para a gente relembrar isso. Ó, quarto quadrante. Você está na parte positiva do eixo X, que é o cosseno, só que você está na parte negativa do eixo Y. Do seno. E a tangente é a divisão de um pelo outro. Cosseno sobre cosseno. Cosseno sobre seno. É. Não. Seno sobre cosseno. É. Mas vai dar menos. Ok. E no quarto quadrante, qual é a regrinha para redução do ângulo? Quanto falta para 360? E faltam 45 graus. Tem essa tela laranja aqui, que eu não sei o que é isso aqui, bicho. Please move this. Essa tela laranja esquisita aqui. E a tangente de 45 vale quanto? Ah, ela fica ainda e voltando. Não sei o que eu faço aqui. Anterior. Próximo. Não sei. Será que eu consigo escrever nela? Vamos ver. Vai dar menos. E a tangente de 45 vale quanto? 1. 1. Menos 1. Beleza. Beleza. Então vai dar menos 1. Ok. Beleza? Meus queridos, isso que a gente fez aqui, nada mais é do que esse monte de coisa teórica que ele trouxe para a gente. Ok? Esse monte de coisa teórica. Que é isso que eu não quero, trazer esse peso da trigonometria, porque não é isso que aparece para a gente. Beleza? Então, quero ficar nessa parte mais prática dos cálculos mais simplificados. É isso que eu quero para esse capítulo. Então ele traz... Esse aí a gente já viu no passado, já. Só que ele agora traz isso aí para formalizar isso daí. Deixar de forma teórica. Eu não quero isso aí e não vou ficar cobrando isso para vocês, não. Beleza? Nós vamos continuar nessa mesma abordagem que a gente está tendo. Só que agora vamos terminar de resolver a questão. Bom, ele quer que a gente resolva aquela expressão ali em cima. Então vai ser cosseno desse cara que a gente achou que é raiz de 2 sobre 2. Depois, mais duas vezes esse seno aqui que nós calculamos e deu 1. Deu 1. Menos essa tangente que nós acabamos de calcular e deu menos 1. Resultado disso vai ser raiz de 2 sobre 2, mais 2 com mais 1. Ou seja, mais 3. Eu vou tirar o MMC desses dois aí. Vai dar 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes raiz de 2 fica raiz de 2. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Ou seja, o resultado ficou esse aqui, que está na letra... Letra D. Letra D. Letra D. Então, meus queridos, o que eu quero nesse capítulo? Que a gente continue usando esse mesmo esquema. Se eu precisar, se o meu ângulo aparecer diretamente no primeiro quadrante, eu não preciso fazer nada. Eu só pego o valor dele na minha tabela, ponto final. Se o meu ângulo aparecer em cima dos eixos, eu tenho que pegar as coordenadas desses pontos. Sendo que a coordenada X é cosseno, a coordenada Y é seno. E se o ângulo aparecer dentro de algum quadrante, a gente precisa sim fazer a redução. Que é identificar o quadrante, identificar o sinal e aplicar as regrinhas de redução. Então, é isso que eu quero que a gente continue fazendo. Fechado? Combinado? Então, essa parte teórica aí, esquece. Nós não vamos ficar esquentando a cabeça com coisa teórica. Beleza? Então, relaxa. Sossega o coração. Porque esse monte de expressões aí, nós não vamos ficar estressando por causa disso, não. Ainda mais com aulas remotas, né? Não faz sentido. Beleza? A intenção é simplificar e não complicar a parada. Beleza. A música. Oi? Cadê a música? Ah, moleque. Eu vou colocar uma música aqui pra poder a gente fazer a chamada já já aqui. Flechada do teu olhar. Essa aí você sabe qual que é, né? Como é que é? Flechada do teu olhar. Que música é essa, cabeça? A música é aí, hein? Eu vou ver que música é. Deixa eu colocá-la aqui pra ver se ela se aparece aqui pra mim. Porque a coisa que não tem qualidade não aparece no meu aparelho, não. Você tá ligado, né? Não, mas essa aí é porque seu aparelho não... Qualidade pura? É qualidade. É qualidade comprovada? É sim. Ah, cabeça. Essa música aí chama Tiro ao Álvaro, pô. Essa é antiga, cabeça. É, ela fala tudo errado. Isso aí. Ah, essa aí eu conheço, cabeça. Tem até na novelinha que a minha filha assiste. A Aventura de Poliana. Inclusive, eu vou colocar a versão da novelinha. Pronto. Às vezes eu esqueço, eu só lembro a letra. Aí eu falo. Essa é antiga, a Donirã Barbosa. Eu vou colocar a letra. Eu vou botar a letra. É, eu vou botar. E eu vou botar. Eu vou botar. Eu vou botar. Eu vou botar. Meus queridos, por hoje a gente vai ficar por aqui mesmo, leve, ok, a gente tá retornando agora do nosso recesso, ok, sem estresse, queria dar um bom dia, ó, o Lucas Dubiano, a Marininha apareceu ali, a Lucas escondeu de mim ali agora, hein, Rafael Cezano, não tinha falado com ele, ó, bom dia, meu querido, deixa eu ver se mais alguém apareceu depois, Matheus Dias, acho que eu não falei com Matheus não, hein, deixa eu ver quem mais, Rânia, não tinha falado com Rânia, bom dia, Rânia, me chamou aí, Sandão? Oi, bom dia, deixa eu ver quem mais, ó, a minha lá em cima apareceu pra mim, pra mim, Júlia Penela, também não tinha falado com ela, bom dia, deixa eu ver quem mais, Aline, Aline, também não tinha falado com Aline, Diego, não lembro se eu tinha falado com o Diego, de toda forma, bom dia, Diego, é isso, Antônio e Felipe, não tinha falado com o Antônio também, não, muito bom dia, beleza? Então, meus queridos, por hoje a gente fica aqui, amanhã a gente vai fazer uns exercícios mais nesse capítulo, aqueles que são mais práticos, sem negócio de muita formulazinha, beleza? Até porque nos próximos capítulos vai vir fórmula pra caramba, mas a gente só vai trabalhar de forma mais suave, nada de ficar trazendo muita teoria, não, e meu objetivo é a gente chegar logo nas funções trigonométricas, que aí sim, aí a gente consegue praticar bastante e aplicar a trigonometria, aí fica melhor, beleza? Meus queridos, fiquem na paz, um bom dia pra vocês, fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.